Olá meus feras, tudo bem? Muitas pessoas estão perguntando a mim se eu iria postar questões para o ETE subsequente e EAD E a minha palavra, a minha resposta para vocês é sim. Claro que eu não vou abandonar vocês. Vou ajudar vocês aí com questões do integrado para estar ajudando vocês aí no subsequente e EAD. Por que eu estou colocando no integrado? Pessoal, os últimos anos das provas do ETE, eles repetiram no subsequente e no EAD as questões do integrado. Todos os anos repetiram. Certo? Eles colocam o cronograma do subsequente e EAD, só que cai tudo do integrado. Por incrível que pareça. Então, se eles alterarem alguma coisa, vai ser alterado esse ano. Pelo menos os cinco últimos anos que eu venho trabalhando aí, os três últimos anos que eu venho trabalhando com o ETE, até agora não mudou nada. Sempre eles colocaram as mesmas questões. Certo? Então, baseado nisso, vamos estudar em cima desse detalhe aí que o próprio ETE está me colocando. Caso não caia algum tipo de questão como essa aí, vocês vão ficar pelo menos sabendo do conteúdo para se cair uma questão parecida ou vocês tenham uma ideia de como se faz. Tá bom? Então, vamos lá para a questão. Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Visuals MT. Estou aqui para ajudar você também na prova do ETE subsequente e EAD. Beleza? Vamos lá. Eu separei aqui. ETE, PE, subsequente e EAD. Subsequente é aquelas pessoas que terminaram o ensino médio. Só pode aquele que terminou o ensino médio. EAD pessoas que acima do segundo ano em diante, o segundo ano em diante, já pode se inscrever para o EAD. Tá? No caso, a distância, né? Então, vamos lá. Vamos passar a questão aqui uma questãozinha de regra de três que a gente vai trabalhar com vocês agora. Fica até o final que tem muitas informações e dicas aqui nessa questão e essa questão ela caiu muito, muito, muito no ETE integrado. Então, vamos lá. 30 trabalhadores da construção civil de uma empresa construirão um duplex no município de Olinda, em Pernambuco. Trabalhando 7 horas por dia. Então, já me deu um. Já me deu aqui uma quantidade também. 30 trabalhadores. 30. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar a linha aqui logo. 30 trabalhadores. Aí, ele diz aqui, ó. Trabalhando 7 horas por dia. 7 horas dia. Eles conseguem concluir essa obra em 12 dias. Então, até aqui, beleza. 12 dias. Deixa bem atenção nessa questão, tá? Tem uma cita aqui que se não souber não faz. Em quantos dias? X. Em quantos dias? Essa obra ficará pronta se for designada para esse serviço 20 trabalhadores. Trabalhadores é o primeiro, né? Então, 20 agora era 30, agora é 20. Com a produtividade de 30%. Aqui que está o problema na questão. Tem que ter cuidado com isso. Quando ele fala 30% menor que os primeiros, presta bem atenção. Lembre-se que se aqui é porcentagem, sempre quando eu faço tudo, eu trabalho o tempo, eu tenho meus dias, eu tenho que fazer uma produtividade de 100%, que é o meu total. Então, 100% está aqui. 100%, certo? Se ele quer 30% menor, você vai atrás do maior. Presta bem atenção nisso, certo? Se aqui fosse 70, você ia achar 30. Se aqui fosse 20, você ia achar 80 embaixo, certo? Sempre observar isso. O valor que tiver aqui sempre vai ser o valor contrário. Então, presta bem atenção nesse detalhe. Trabalhando 12 horas, 10 horas por dia. 10 horas para cá, 10. Pronto. Agora é só resolver a questão montando ela normalmente. Então, vamos lá aqui. Lembre-se que o tempo que tiver com X, você vai igualar. Então, vai ficar X igual a 12. Igual a normal. Sempre o tempo que tiver com X. Vai fazer agora a pergunta. Vou dar aqui a porcentagem aqui. Se aumentar os trabalhadores, o que acontece com os dias de trabalho? Aumentou os trabalhadores, os dias de trabalho diminuem. Lembre-se, toda vez que a seta estiver para baixo, você vai manter a questão como tal. O 30 vai continuar sendo e ficando em cima e o 20 continuar sendo embaixo. Se por acaso a seta estivesse para cima, o que eu ia fazer? O 20 subia e o 30 descia. Beleza? Então, presta atenção nisso aí. Agora, se aumentar as horas de trabalho, o que acontece com os dias de trabalho? Se aumentar as horas, o que acontece com os dias? Diminui. Certo? Então, se você está para baixo, vai manter. 7 fica em cima e o 10 fica embaixo. Agrava agora. Questão de regra de 3, que envolve porcentagem, não mexe. Deixa do jeito que está. Não precisa fazer relação nenhuma. Então, o 100 fica em cima e o 70 fica embaixo. Pronto. Agora chegou a hora final, praticamente, para finalizar. Uma dica que eu dou para vocês aqui é resumir as questões cortando o que eu dei para cortar. vou cortar. 1, 0, 2, 0, 3, 0. 1, 0, 2, 0, 3, 0. Facilitou para mim. Então, ficou 12, 3, 7 e o número 1 lá em cima. Sobe. O 2 sobrou. Sobrou 1 e sobrou 7. Olha o que eu posso fazer com esse tipo de questão. Eu posso cortar o 7 com 7 para facilitar o 1 com 1. Vê como é que ficou fácil a questão. Então, vou botar aqui. X é igual a quem? Vou fazer 12 dividido por 2 vai dar 6. O que sobrou para mim? O 3 vai dar igual a 18 dias. Finalizando aí minha questão, letra A de amor. Beleza? E A de aprovação. Certo, pessoal? Vocês viram aqui que eu ganhei tempo aqui. Lembrando que a prova só tem uma hora só de prova. Eu posso recortar sempre o de cima pelo de baixo porque fica mais fácil para mim. Eu corto os zeros e vou resumindo aqui as questões como eu fiz o 7 com 7, o 1 com 1. O 12 dividido por 2 de baixo dá 6. O 2 dá 6. E repetiu 3. Resolvi a questão normalmente. Se você gostou desse estilo de questão desse tipo, desse método que eu trabalho aqui, deixa o likezinho aí e se inscreve também no canal para ser notificado de mais questões como essa aqui que vai estar ajudando vocês aí também na prova.